O final de Porto Alegre e Penharol do Uruguai fizeram o segundo jogo da rodada. Logo no primeiro minuto, Mazinho Oliveira fez bela jogada individual e Elson completou para o gol. 1 a 0 o Inter. Depois de alguns momentos de gol durante a partida, no último minuto do jogo, o Inter definiu a vitória. Mazinho Oliveira cruzou e Mazinho Loyola fez o segundo. Final, Inter de Porto Alegre 2, Penharol do Uruguai 0. Alegre 2, Penharol do Uruguai 0.